Os anos 80 marcaram várias gerações, por muitos motivos. Seja pelo estilo das roupas, os penteados, as séries, filmes, mas também tem uma coisa que é muito saudosa para muita gente, que são os brinquedos. E hoje nós vamos voltar aos anos 80 numa loja incrível, chamada Super Anos 80. Vem comigo! E entrando na loja do Super Anos 80, aqui no fundo tem uma sala de jogos. Olha que incrível, a pessoa pode vir aqui, escolher um jogo e jogar. Tem um pessoal jogando aqui, vamos falar com eles. E aí, o que você está jogando? Super Mario World. E comparando com os videogames que você joga hoje em dia, você gosta mais desse ou gosta igual? Esse, porque, tipo, lembra a época do meu pai, quando ele jogava. E qual o seu jogo preferido do Nintendo? Eu acho que é o Mario, né? Como começou o Super Anos 80? O que você fazia antes? Olha, a Super Anos 80, ela começou mais ou menos há uns 10 anos. A minha coleção tem 25 anos. E antes de tudo isso acontecer na minha vida, eu tinha uma lanchonete. E eu trabalhava com salgados, com pizza, com churrasco, com lanches, né? Fiz vários cursos, mas eu falei, não, não é isso para a minha vida. Então, o que eu fiz? Eu desmontei a lanchonete, pintei. A minha esposa ficou meio revoltada assim, porque ela achou, tipo, uma loucura o que eu estava fazendo. Falei, meu, quem vai comprar esses carcarecos de você, não sei o quê? E ela falava para mim que eu precisava ir no psicólogo, que eu era acumulador. Mas, assim, ela não entendia o que era ser um colecionador. Primeiramente, em 2006 para 2007, eu fiz uma página no Facebook. Comecei a postar algumas coisas minhas, uns brinquedos, uns videogames. E começou a ter umas curtidas. E montei a Super Anos 80. E hoje, a Super Anos 80, cada dia que passa, ela cresce mais e mais, graças aos colecionadores e as pessoas que têm as suas lembranças. Quais foram os primeiros brinquedos que você lembra que tem aqui na loja? Os primeiros brinquedos, assim, que eu comecei a colecionar, vou mostrar. Veio esse Fusquinha, é um Matchbox dos anos 80, né? Então, é assim, eu tenho muita estima por esse carrinho, por ele ser um dos primeiros itens. E, assim, o primeiro do primeiro que eu posso falar é essa moto do Chips. Essa moto do Chips, eu ganhei ela em 1982 na minha mãe. Então, é assim, ela está comigo desde 82, então eu falo que é o meu primeiro item que eu colecionei e estou colecionando. E já tive umas propostas por ela, hein? Está funcionando e tudo, hein? E tem um brinquedo muito raro que você fala assim, você expõe, mas você não vende de jeito nenhum? Tenho. E, assim, ele é muito cobiçado. Na real, é assim, ele é um boneco comemorativo os 40 anos de um seriado. Esse seriado é da década de 60, que chama Robô Gigante. Quando ele saiu, eu não consegui a compra dele automática. Eu fui conseguir a compra dele depois de uns 8 anos, pesquisando, garimpando. Então, é assim, já tive propostas do Rio Negro, do Rio Negro e Solimões, quando eu fui gravar com o Rony Von, tanto que está gravado, né? Que ele falou que ele vinha da roça e o único canal que pegava passava o Robô Gigante. Tanto que o Rony Von, a gente foi gravar com ele, ele brincou tanto que as pilhas dele ficou fracas. Ele já está comigo há 15 anos, então ele é comemorativo os 40 anos. Então, assim, esse é o item mais raro que eu tenho na minha loja e não está à venda. E o Ultraman está chegando comemorativo os 50 anos, viu? Tem algum brinquedo, alguma história que você lembra relacionada a algum brinquedo que a pessoa comprou aqui, que foi emocionante, que você nunca vai esquecer? Sim, tem, tem, tem. Eu vou dar um exemplo. Tem um que é uma venda, que a mãe chegou com o filho, que o filho foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, lá de 3 ou 4 anos lá, que quando ele voltou, ela tinha doado o Nintendo 64 dele com todas as fitas. Ele ficou muito triste porque, assim, todo final de semana o pai dele levava ele para escolher um jogo. Porque o pai dele trabalhava demais. E eu estou ajudando ele até hoje a recuperar algumas coisas, não as deles, né? A gente já está em 60% do retorno da coleção dele. A lembrança que ele tem não é porque realmente ele ama aquilo, é uma lembrança do pai. Porque ele ia com o pai, pegava na mão do pai, escolhia o jogo. Então aquilo lembrava do pai dele. Então ele ficou muito triste com isso, né? Então todos esses itens que tem muitas pessoas que olham e falam para... Ah, aqui é um brechó? Não, aqui não é um brechó. Aqui é uma loja vintage. Que você vai procurar alguma coisa da sua época e você vai achar. E se eu não tiver, eu peço um prazo e arrumo para você. A loja Super Anos 80, hoje ela oferece para você não só a venda, a possibilidade da troca também. Você tem o seu jogo repetido, que você achou, de repente você fala, ah meu, mas eu não tenho mais o console, mas eu tenho o console e tal. Eu faço a troca. Desde que você venha com um jogo legal para levar um legal. Não vem com um joguinho fraco, né? E sextas e sábados na Super Anos 80, tem o Retro Bar. Você pode vir aqui, jogar um videogame. A gente tem sete televisões ligadas com Master, Atari, Super Nintendo, GameCub, Mega Drive. Temos jogos de tabuleiro, você pode vir conversar, você pode vir desestressar. E temos o mais importante, que é a assistência técnica. Você tem o seu brinquedo, está quebrado uma rodinha, ele não está funcionando. Traz para a Super Anos 80, que a gente vai fazer ele funcionar para você brincar de novo com ele. Sentar no chão e brincar. Ferrorama, carrinho bate e volta, autorama, tudo que você possa imaginar. A gente já falou sobre a parte da loja, mas eles também participam de eventos. A gente vai chamar a Denise aqui, vem Denise, para falar sobre esses eventos. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Conta para a gente, Denise, como são os eventos que vocês participam? Vocês organizam também? Isso, a loja Super Anos 80 organiza os eventos, que são os encontros de colecionadores do estado de São Paulo. Nós não cobramos nada a entrada, a entrada é um quilo de alimento não perecível, onde a gente ajuda algumas entidades. Desde casa de dependentes químicos, a orfanatos e o GRAC também, que a entrada é tanto alimento como leite. Então, eu gostaria de agradecer vocês dois, muito obrigada e muito sucesso para vocês, porque vocês mexem com a memória afetiva de muita gente. Foi uma época muito boa. Parabéns para vocês, que trabalho incrível. Obrigada, a gente que agradece. Muito obrigado e não esqueçam, Super Anos 80, onde você vai ser feliz. Música Obrigada, a gente que agradece.